Legal, vamo ando Tá louco! Vem! 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 Não! 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 Tira eu! Não vou a gente! Vai pro lado, não pro lado, hein! Eu falei, vou dar res... Vai passar! Olha o que ele fez! E isso, não! Não! Você não fez isso! Não, não, não! Caralho! Pra furar o pneu, cara! Olha o que o Nego tá fazendo agora! O que é isso, cara? O que é isso? É uma humildade de barulho Você tá louco, cara Para, para, para Você tá louco fazer isso Você tá louco Já trabalha, para Ih, vai furar o pneu Que isso? Você tá louco Furou o pneu do cara Eu não tenho as vidas a ganhar, não Eu não quero colocar o prêmio Você tá louco Você tá louco Você tá louco Isso aí fica mamando na teta Só porque ele ganha 3 milhões Ganha 3 milhões, não tem nem centavo pra ajudar aqui pra comprar Pra ajudar aqui pro camarada Vai lá, vai lá, vai pra cá Que isso? Furou o pneu do Galvão, velho O cara perdeu a mão agora O Galvão, fala com a gente O pneu vai ter que trocar O pneu vai ter que trocar Vai ter que trocar Vai ter que trocar Cadê, cadê? Tá louco Agora o cara tá parado Vambora, vai, vambora Toma aqui, toma aqui Para, tá louco Tá louco Caramba Isso aí gente Dinheiro Não, não, não Vai furar o pneu, velho Pode tomar, valeu? Ah tá, valeu É pra cá, vai ver Afício? Vitar, vitar Alá Afício Cheguei, cheguei Não tem problema, moleque Cheguei 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 Porra, o Claudio eu fui socorrer e ele furou os quatro filhos Os quatro filhos O pai, o pai 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 A O Tal Tava É Fale Bota um pneu nesse tamanho, não pode ser o pneu, não pode ser o pneu Pode ser esse? Hã? Pode ser esse? Vem, vem, vem Furaram o pneu do Galvão Bueno, caraca Valeu, galera